Fala galerinha, pra quem não me conhece, eu sou Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre leituras coletivas. Leituras coletivas nas quais eu estou imerso, nas quais eu estou me afundando nesse final de ano. Mas o seguinte é esse, que eu tava sem fazer nada aqui, inclusive não tinha vídeo pra gravar hoje e tô gravando aqui esse vídeo, só fiz ligar a câmera e tô aqui mesmo, nem me preparei muito. Porque o que é que tá acontecendo? Pra esse final de ano eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livros pros meses de novembro e dezembro, que são leituras coletivas, ou leituras em parceria, Buddy Reads, não leituras coletivas pra todo mundo, mas enfim. Eu nunca participei de muitas leituras coletivas, mas eu acho que desde que eu voltei pro Booktube esse ano, lá em junho mais ou menos, vieram ocorrendo, acontecendo muitos eventos entre os Booktubers e muitas leituras coletivas foram surgindo também. Outras já existiam, só que eu não conhecia, porque enfim, eu passei o ano 2019 inteiro, eu acho que eu não li nada, e quando veio esse ano, isso foi um incentivo muito grande pra eu pegar os livros que eu já tinha aqui na estante, ou pra ler outros livros, conhecer outros livros. Alguns dos livros recentes, por exemplo, que eu li em leituras coletivas, A Garota do Lago, que é do clube de leitura de Lucas Barros, do canal, ex-canal Fala Lucas, que é o grupo Necrotérios. Esse aqui foi o primeiro livro. Daí o segundo foi Joyland, do mesmo grupo que eu também li. E esses casos aqui, desses dois especificamente, na verdade, junto com a leitura de Os Sete Maridos de Evan e Hugo, agora que eu olhei pra câmera, eu reparei que eu devo ter passado uns 5 minutos olhando pra baixo, pegando os livros aqui. Junto com esse livro aqui, foram leituras coletivas que eu entrei, mas meio que não funcionaram, entre aspas, pra mim, porque foram leituras coletivas que eu acabei não acompanhando. Esses três livros eu li todos antes do prazo, né? Porque nas leituras coletivas, se você tá assistindo esse vídeo e não sabe, tem um prazo estabelecido com metas, metas semanais, metas diárias, pra você ler determinada quantidade de páginas ou alguns capítulos naquele período de tempo. E assim, todo mundo vai lendo e se mantendo mais ou menos no mesmo ponto da leitura. E aí, esses três livros eu trouxe pra representar que as leituras coletivas, às vezes, não funcionam pra mim. Eu não sei se pra vocês funciona sempre, mas mesmo que eu saia colocando meu nome em todas as leituras coletivas, que eu vejo que eu tenho os livros, às vezes, que eu nem tenho mais, que eu providencio, se eu tiver como, talvez possa até acontecer com outras pessoas. É que eu fico ansioso pra terminar o livro antes do tempo. Eu não fico querendo acompanhar até o final a leitura e acabo lendo tudo mesmo antes do tempo, pegando a leitura de uma vez pra adiantar as minhas leituras também. Porque se não é o caso, por exemplo, de um livro como It, a Coisa, que é um livro que tá tendo leitura coletiva atualmente também, a gente tá lendo no momento que tá saindo esse vídeo, quinta-feira, a gente tá nesse ponto, quase na metade do livro, ainda tem três partes pra ler até o final do mês de dezembro. Se não é o caso de um livro como esse, que é um livro muito grande, que vai me ocupar, de fato, muito tempo, não necessariamente pelo tempo da leitura coletiva, mas pela quantidade de páginas do livro, aí eu fico nervoso pra terminar a leitura o mais rápido possível. Principalmente se a história for boa, às vezes nem tanto, como é o caso da Minha do Lago, que inclusive já tem um vídeo aqui no canal sobre ele, no qual eu falei tudo o que eu pensava mais ou menos. Na verdade, eu acho que não tem um vídeo exclusivo, tem um vídeo que eu falei sobre Deus Ex Máquina e que eu citei características desse livro que eu não gostei muito e que outras pessoas também não gostaram. Enfim, It, a Coisa, é um livro que vai render ainda a leitura um pouco mais. E nesse aqui, como eu tô organizando também junto com os meninos, eu vou deixar aqui no box de descrição o link do grupo no Telegram, se alguém ainda quiser ler, né, tiver coragem ainda de entrar, porque a gente já tá na metade, tem que correr. Ou então, se você tá lendo e nem sabe que tá tendo leitura coletiva, vou deixar pra você também. E como a gente tá na organização, a gente tem que cumprir esse prazo certinho. O que não aconteceu com esses outros três livros. Eu tô repetindo a mesma coisa várias vezes aqui, porque esse vídeo, na verdade, nem ia sair. De repente saiu, porque eu lembrei que eu tô em muitas leituras coletivas e colocando o nome em mais. Por exemplo, em dezembro, tem a leitura coletiva de Daisy Jones and the Six, que os meninos organizadores dessa leitura aqui já prometeram, e eu já tô falando aqui em vídeo pra poder, né, reforçar que essa leitura aconteça de fato. Mas também, se acontecer, provavelmente eu vou pegar e vou ler antes do tempo. Porque eu tô nessa vibe. Na verdade, eu tô numa vibe meio... Odeio ler, mas tem dias que eu amo ler. Então, nesses dias que eu amo ler, aí eu pego o livro e leio de uma vez. Por exemplo, já em dezembro, também tem outra leitura coletiva, que é do livro Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, que tá faz tempo aqui na estante. E esse aqui é do grupo DLX e Maria, do canal Xícara Quente. Ray, do canal De Livro em Livro. E Desça, Louca dos Livros. E também eu e Bárbara, do canal B de Bárbara, a gente tá bolando uma leitura desse livro aqui. Pedro Páramo, de Juan Rufo, que é um dos precursores aí do realismo mágico latino-americano. Então, já aproveitando pra convidar, se você tiver esse livro em casa, se tiver interesse em ler, fica ligado nas redes sociais da gente, que em breve vem aí. Mas, enquanto não vem, vamos voltar aqui pro assunto. Tem outra leitura coletiva, inclusive, que eu desisti. Por hora eu desisti da leitura, porque a leitura de Trono de Vidro, eu li o primeiro faz tempo, aí li o segundo agora, aí li o outro de Contos, que é aquele Alâmbito Assassino, é o Herdeira do Fogo, o povo tá lendo ainda. Se eu pegar, talvez Alcance, talvez não, mas aí tem o quarto, quinto, sexto, tem muitos livros, e eu tô com preguiça, porque eu nem tenho todos os livros, ia ter que comprar tudinho. Então, essa por enquanto ficou com Deus. Mas é isso, a leitura coletiva é uma maneira da gente se estimular a ler, porque tem outras pessoas pra gente estar discutindo, principalmente quando o livro aborda temas interessantes demais, como é o caso de Os Sete Maridos de Evelyn e Hugo, apesar de eu ter deixado essa leitura, assim, deixado a leitura não, deixado a leitura coletiva e desembastado na frente. Mas tô acompanhando o grupo, tô acompanhando as discussões do pessoal. Inclusive, é um livro que eu fiz várias marcações, não todas, porque eu alternei entre o livro físico e entre o Kindle. Da Joyland, é um livro que eu também achei muito bom, dei quatro estrelas, agora tô do lado como eu já falei. E outro exemplo de livro que traz muitos temas a serem abordados é It. Aqui a gente vai falar sobre racismo, a gente vai ter gordofobia, a gente vai ter homofobia, violência contra a mulher, porte de armas, uso de drogas, muitos temas, como os medos dos próprios protagonistas aqui, que a gente vai acompanhar ao longo dessa história. Então a leitura coletiva é boa pra gente discutir, nesses momentos específicos de discussão, os temas que os livros abordam, que não seria possível discutir se você ler sozinho um livro, por exemplo. E não é a mesma coisa também de você ler o livro, vir aqui e falar no canal, porque quando você tá na leitura coletiva, você fala primeiro entre as pessoas, acaba agregando mais conhecimento, pegando mais bagagem, de acordo e com os pontos de vista das outras pessoas, que vai enriquecer a sua experiência de leitura. Em alguns casos dão muito certo, em outros casos a leitura fica com Deus, mas aí, essa aí é outra conversa, né? Eu acho que eu falei dos livros que eu tenho aqui tudinho, tem mais leituras coletivas pra vir por aí? Tem. 2021 já tá cheio, o primeiro semestre, por exemplo, já tá todo cheio de leitura coletiva. Pra vir aí, eu não coloquei meu nome ainda, porque as leituras ainda não foram oficializadas, mas eu já tô pensando, já tô com elas todas em vista. Aí o quê? Vou viver de leitura coletiva? Talvez. Mas isso é uma coisa boa, tá sendo uma coisa boa pra mim por enquanto, porque eu tô pegando os livros que eu tenho na estante, apesar de sempre estar chegando em livros novos. E esse é um ponto do vídeo que eu chego, eu já tô falando várias coisas repetidas, várias coisas sem sentido, e várias coisas só pra encher linguiça aqui nesse vídeo, e não ficar um vídeo de 3 minutos, talvez um vídeo de 4. Agora eu quero saber de você que tá assistindo esse vídeo, porque eu sei que tem muita gente se metendo em muita leitura coletiva, às vezes deixando tudo pela metade, às vezes querendo tirar o nome. É igual eu tuitei um dia desse, que eu tirava o meu nome das leituras coletivas tudinho, mas não tirei ainda, porque deu mais ou menos certo, e parece que vai dar certo. Se tudo der certo, vai dar certo. Então eu quero saber de você aqui nos comentários, como é a sua experiência com leituras coletivas? Se você costuma seguir fielmente o cronograma, se você é daqueles que dispara na leitura, estando gostando ou não do livro, ou se você abandona os livros, e desiste das leituras coletivas que colocou o nome. Eu acho que é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, a gente se vê já já. Aqui no Elefante Literário, toda semana tem vídeo, mesmo se não tiver vídeo, tem conteúdo em algum lugar, nas redes sociais. No Twitter, no Instagram, em alguma live por aí, porque live é o que tem pra dar e vender, e tem de sobra até o final do ano. 2021 provavelmente continue também muitas lives. Segue o Elefante Literário nas redes sociais, e a gente se vê já já. Eu já falei isso, não foi? A gente se vê já já aqui, de novo. Valeu.